As conexões, até o Lúcio falou na coletiva, que não importa se é estrangeiro, se é jovem, se é experiente, tá todo mundo junto, quer dizer, ele fez questão de citar isso pra mostrar que o ambiente interno tá melhor. Eu acho que isso tem que acontecer mesmo, né? É, uma coisa importante de ressaltar na minha visão, mesmo que não tenha feito um ótimo jogo, foi o João Cruz como titular. Finalmente alguém olhou e falou, ah, vamos colocar o João Cruz em titular? É, de ter uma ideia disso porque ele merecia, ele já era um dos jogadores que mais contribuía com o Atlético no geral. O Atlético precisava de uma mudança, né? Pra mim a mudança não passava por Nicão, por Pablo, por esses jogadores já tarimbados que o torcido do Atlético conhece muito bem e que não estavam dando conta do recado. Mas felizmente esses jogadores estão batendo no peito e pegando a responsabilidade pra eles. Claro que a volta do Fernandinho também faz uma diferença grande, mas o Fernandinho não dá pra ser titular ainda, eu acho. Não acho que o Fernandinho tenha condições de jogar 90 minutos pela visão que ele teve. Então, não acho que vai ser contra o Vitória, talvez a tendência, e na minha visão deveria ser feita, a manutenção do mesmo time que jogou contra o Cruzeiro. Um time bastante equilibrado com o Cuejo. Só que eu não quero colocar o Cuejo lateral direito. É, pois é. Esse que é o problema. Não gostaria de colocar o Cuejo lateral direito. É que o Cuejo, dependendo da maneira como o time tá jogando ali, no caso, essa partida ele conseguiu avançar bastante por conta justamente do Cruzeiro retrancado, com a menos. O Nicão, ele atua com mais liberdade lá, então ele pode até ir pro meio e dar esse espaço corredor pro Cuejo, que foi o que eles fizeram em vários momentos ali, tabelando, trocando passes. Mas a gente sabe que, por exemplo, o adversário contra o São Paulo já é complicado, né? Você vai jogar fora de casa, tem que ter um pouco mais de cautela. São Paulo, acho que tira da conta. O que conseguir lá em São Paulo é lucro. Os jogos decisivos mesmo são contra o Vitória, o Bragantino e o Atlético Goianiense em casa. Você viu, o Bragantino mandou o Caixinha embora no fim de semana. O Seabra é o técnico, o Fernando Seabra. Tem um Atlético Mineiro em casa também, né? O Fernando Seabra. Mas esse jogo não existe nem na tabela. Tem dois jogos, né? Um fora e um em casa. Não tem como saber quando vai ser esse jogo, que é um jogo atrasado. É. Porque o Atlético Mineiro tá envolvido em tudo. Tudo. Não tem data. Não tem. Se pegar todas as datas, não tem nenhuma. Tem que fazer a gordurinha o quanto antes, né? Já vão usar a data FIFA, né? Pra preencher alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Aí não vai ter cancelamento de rodada na próxima data FIFA, agora de novembro, né? Exatamente. Agora assim, já projetando aí o jogo do próximo sábado e contra o Vitória. Acho que o Lúcio tem que manter o Julimar de titular, deixa o Canobi fora. Ontem o Julimar sábado, né? Acho que ele não tem nem condições físicas aí no Canobi. O Julimar já provou que, inclusive, quando o Canobi tiver condição física, tem que ficar no banco. Porque o Julimar tá jogando e joga mais do que o Canobi. E o Fernandinho... Tecnicamente, né? É. E o Fernandinho tem que ver aí a situação dele, se dá pra ele começar jogando ou não. Seria importante, né? Se ele pudesse começar jogando. Se ele não puder, mantém esse meio campo que começou o jogo ali, que foi muito bem, com o Felipinho e Eric, né? Aí, se o Fernandinho tiver condição de voltar, ele vai ter que decidir entre Felipinho e Eric pra tirar um dos dois. Eu acho que o João Cruz tem que ser mantido no time titular. Sim. Eu penso que ele é um dos caras hoje titular. Tá jogando mais do que o Zappelli, mais do que o Christian, do que todos esses caras aí. E o Coelho... Acho que tem que ser Coelho e Nicão, né? O Madson machucou, acho que não volta mais. Não sei se a situação é do Madson. Qual foi a avaliação aí do departamento médico, da contusão dele. Mas tem que ser isso. Ele vai fazer um exame, Linha, pra saber sobre essa entorce no tornozelo. Então, ele é uma dúvida pra esse jogo contra o Vitória. Acho que até pegando ali o gancho do Dauk, que ele fala muito bem da presença do João Cruz, eu também acho que destaco com o mérito do Lúcio, pelo menos recente dele, é a promoção do Felipe no time titular. Ele já no jogo contra o Fluminense, ele vai razoavelmente bem. Fazia tempo que ele não jogava. A gente até questionou essa titularidade dele no time do Lúcio. E ontem ele jogou um ponto. E não, né? No sábado ele jogou demais na ligaria. Até se emocionou, né? É, ele foi personagem da coletiva. Ele falou junto com o Lúcio Gonçalves. Falou desse período que ele ficou fora, com uma infecção grave, ficou internado no hospital. Até se emocionou, lembrando da mãe dele, dando todo esse apoio a ele. E eu até perguntei pra ele, porque tava muito escanteado no elenco também. Ele tinha um protagonismo, certo protagonismo, na época do Osório, com o Cuca. Perdeu totalmente isso. E agora ele volta e volta num bom nível, né? Tinha uma dúvida sobre ele se ia conseguir desempenhar bem, já nesse retorno. Tanto tempo não jogava, o último jogo foi entrar lá contra o Criciúma no finalzinho. Não dá nem pra tirar uma minutagem pra gente conseguir analisar o futebol dele. E ele volta com dois jogos como titular e resolvendo. Ajudando bastante esse meio do campo. E num momento também que o Fernandinho, até perguntei pra ele, né? Ele acabou nem se esquivando, acabou nem respondendo. Porque o Fernandinho tá voltando e provavelmente é ele que vai sair do time. Mas mesmo assim é um cara que teve a oportunidade agora com o Luti Gonçalves. Aproveitou. E a tendência é que até nesse jogo ainda, quando o Vitória, ele seja titular. Porque o Fernandinho não vai ter condição de jogar os 90 minutos. Aí vai dar uma gestão do elenco do Luti. Começa com o Fernandinho pra tirar ele no segundo tempo. Ou começa com o Felipinho no primeiro tempo pra depois colocar o Fernandinho. Até nesse jogo quem saiu foi o João Cruz, né? E aí